Hoje eu vou contar a história do meu vizinho que foi preso aqui no Canadá e essa história deu muito pano pra manga. Ficou curioso? Continua aqui comigo então. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara e sejam muito bem-vindos a mais um Além do Brasil. O tema desse vídeo foi escolhido por vocês lá no Instagram e na verdade vocês me pediram pra fazer em forma de reel, só que a história é muito longa, não dá pra contar em um minuto, gente, de vídeo, então vai ter que ser aqui mesmo. Se ainda não me seguem no Instagram, é além.brasil. Eu pego as ideias de vocês, faço vídeo, a gente se comunica direto, vocês veem o meu dia a dia, não que isso vai mudar alguma coisa da vida de vocês, né? Situando vocês rapidamente, meu marido e eu moramos aqui no Canadá desde 2015, que são mais ou menos 8 anos de Canadá. Durante 6 meses desses 8 anos, nós moramos numa mesma vizinhança, na mesma casa. A vizinhança que a gente morava era uma vizinhança muito cri-cri. Os vizinhos sempre de cara fechada. A cidade onde nós estamos, porque a gente voltou aqui pra visitar depois de 3 anos, se chama North Vancouver. North Vancouver é conhecida por ser uma cidade de classe alta ou classe média alta, eu sei lá se isso existe aqui, o pessoal chama de classe alta. Pelo fato da vizinhança onde a gente morou ser uma vizinhança de classe alta, as pessoas aqui gostam das coisas muito bem feitinhas, tudo tem que seguir um padrão, tudo tem que ser organizado, nada fora da caixinha. E acontece que a dona da casa de quem nós alugávamos era completamente fora da caixinha. Ela tinha uma cabana, tipo uma cabana mesmo, extra, que ela não tinha permissão pelo governo pra estar alugando. Na época, ela alugava para um rapaz que era até o rapaz que alugava a nossa casa antes. Só que aí ele começou a passar por uns problemas pessoais e não podia ficar com a casa mais. Não tendo onde morar, ela alugou aquela cabana pra ele por um preço, sim, muito baixo. Era mais pra ajudar ele mesmo, sabe? Então a gente sabia que ele tava morando lá ilegal, nós não contávamos pra ninguém, porque realmente ele tava passando por um momento difícil. E é esse vizinho que tava passando por um momento difícil que acabou sendo preso. Mas antes de eu entrar na história da prisão dele, eu preciso traçar o perfil dele aqui pra que vocês entendam a situação. Eu não vou dar detalhes quanto a nomes, profissão nem nada disso, porque a última vez que eu fiz um vídeo falando de quando me barraram num restaurante lá nos Estados Unidos, o pessoal assistindo o vídeo conseguiu não sei nem como encontrar o bendito restaurante ir lá no Google Maps e deixar a avaliação ruim xingando eles por causa do que eu passei. Então eu tenho o máximo cuidado possível com esse negócio de dar informação na internet, onde todo mundo vê, porque eu não sei quem tá assistindo. Eu vou chamar o vizinho de John. É John com sotaque brasileiro mesmo. O John era um rapaz sozinho. Ele trabalhava muito, desde muito cedo até muito tarde. Os únicos familiares que ele tinha próximo a ele era a irmã e os sobrinhos. E dava pra ver que ele era uma pessoa que gostava de fazer amizade, porque ele tentava, ele tentava muito mesmo fazer amizade com os vizinhos, com a gente. Ele acabava conversando mais com o Steve mesmo, pelo fato de serem homens, né? Eu interagia com ele mais assim, de falar oi, tchau. Ou às vezes, quando ele ia trabalhar muito tarde, ele mandava mensagens pro Steve perguntando se eu podia passear com a cachorrinha dele, porque ele não ia ter tempo. E aí ele já deixava a coleira dela num localzinho lá, achava debaixo do tapete, era só eu entrar, pegar a cachorrinha. Então a gente ajudava ele com o que ele precisasse. Ele também era um rapaz assim, que se a gente precisasse de ajuda, ele ajudava. E a dona da nossa casa, ela tinha um filho pequeno. E esse rapaz adorava crianças. Tinha vezes que ele levava o menino pra passear de barco, tipo caiaque, sabe? Porque a gente morava bem próximo ao mar, aqui em North Vancouver, quase toda a casa próxima ao mar. Os sobrinhos dele gostavam muito dele, o filho da dona da casa gostava muito dele. Ele era uma pessoa dócil, bem dócil, bem gentil. Só que tinha esse problema dele estar morando, legal, nessa cabana. E aqui no Canadá tem o seguinte, nos Estados Unidos é o mesmo jeito, eu sempre vou estar comparando os dois países, porque os Estados Unidos só faz fronteira com dois países, México e Canadá. A cultura americana e canadense são muito parecidas, mas eu não vou entrar em questão de divisão de países, história, nem nada disso. Essa cultura é muito parecida ao mesmo tempo que é muito diferente. Até o jeito que a sociedade se divide é bem parecida. Essas regras de condomínio, regras de vizinhança são muito parecidas. E a vizinhança onde nós morávamos é o que a gente chama de watch block area, ou block watch area, sei lá. Lembra aquele episódio do Todo Mundo Odeio Cris, onde a Rochelle estava disputando com a vizinha para ver quem é que seria a vigia do bairro? Então aqui nós temos os vigias também. E todo mês, ou sei lá como que eles organizam isso, cada vizinhança é diferente, tem o vizinho que é responsável por fazer a ronda. E tipo, se você saiu de casa, é só você avisar para um dos vizinhos. A minha casa está ficando sozinha durante uma semana, tem como vigiar para mim? Todo mundo vai vigiar para você. Isso é muito bom? É, mas tem vizinhança que é muito que crie. Eu conheço uma mulher mesmo que tem uma Airbnb numa vizinhança muito chata. Todos os vizinhos se voltaram contra ela porque não criam estranhos dentro da vizinhança deles. Aí acabou que outros vizinhos começaram a alugar estúdios na Airbnb também. Aí meio que os outros vizinhos queitaram o faixa, sabe? O que acontece também nessas vizinhanças é que às vezes os vizinhos, eles vão ficar de orelha em pé com tudo que acontece dentro da sua casa. Porque se algo afetar a sua casa, vamos supor que a sua grama está mal cortada, ou a pintura da sua casa está muito feia, isso vai afetar o valor da casa deles. Aqui tem isso. Se você não cuida da sua casa, isso afeta o valor da casa dos outros. Sem contar também que o canadense é seguidor de regras, eles gostam das coisas todas nos seus conformes. E o fato de a dona da nossa casa estar alugando uma cabaninha, eu chamo de cabaninha, e legal era uma mini casa mais ou menos, não agradava nada aos outros vizinhos. E isso fazia com que eles se voltassem contra ele, contra o John, que não sabia de nada do que estava acontecendo porque os vizinhos falavam pelas costas dele. E para piorar um pouco mais a situação, como o John estava passando por um momento muito difícil, muito solitário, ele buscava consolo na bebida. E ele bebia muito. Tinha vezes que era difícil ver ele sóbrio, porque ele realmente bebia muito. Mas ele não era do tipo de pessoa de beber e caçar briga com outras pessoas. Ele bebia e ficava lá na dele. E ele gostava muito de dois vizinhos que nós tínhamos, que como que eu vou chamar os dois, gente? Eu vou chamar a vizinha de Kate e o marido dela de Edward. Eu vou chamar de Edward, é um nome mais fácil de lembrar. A Kate e o Edward eram dois vizinhos muito, muito fofoqueiros. Tão fofoqueiros que eu já peguei os dois andando na ponta dos pés para olhar do lado de dentro da cerca da vizinha que morava do outro lado da rua. Teve uma vez também que a gente comprou um monte de água que estava na promoção e colocamos dentro da van. E os vidros da van são extremamente escuros, não dá para ver nada lá dentro. A vizinha teve a capacidade, a Kate teve a capacidade de chegar em mim e falar assim Hein, vem cá, escuta. Eu vi que tinham muitos galões de água dentro da sua van. Vocês usam aquela água para quê, hein? Fiquei pensando, como que essa mulher viu dentro do meu carro com os vidros todos... Não é nem fumei, gente. É completamente preto. Como que ela enxergou alguma coisa lá dentro? Que mulher curiosa. Aí, adicionando ao fato deles serem fofoqueiros, eles também viviam em pé de guerra com a dona da nossa casa e isso eu expliquei no vídeo e eu já falei que eu deixei aqui passando para vocês assistirem depois desse. Mas eu vou explicar a situação de novo bem rapidinho. A Kate e o Edward juravam de pé juntos que parte da casa onde nós morávamos tinha sido construída por cima da propriedade deles. Então, isso dava uma briga danada. Não era bem uma briga, era uma guerra fria. Ele ficava jogando farpas. Eles, né? Mais ele, porque ele era o mais agressivo. Não agressivo assim, né? Mas ele que era o que ficava dando indiretas em cima da dona da casa que estava nem aí para a paçoca. Ela vivia a vida dela feliz e falava para a gente fazer a mesma coisa. Mas como ele sabia que ele não podia atingir ela de nenhuma forma, ele vinha na gente para falar mal dela. Então, era uma situação muito difícil. Aí, para piorar, que eles já não gostavam dela por causa disso, que ele tinha certeza que a casa dela tinha sido construída parcialmente por cima da propriedade dele. Como que eu vou chamar ela? Vou dar um nome para ela também. Eu vou chamar só de dona da casa mesmo, que já é muito nome falso para eu lembrar aqui. Ele não gostava nada do fato de ela estar alugando aquela casinha ilegal para esse vizinho, igual todos os outros vizinhos. Ninguém estava feliz com isso. Ela, por outro lado, se vinha na posição de ajudar o John, porque ele não tinha para onde ir, realmente. Ele estava passando por um momento difícil. Ele tinha trabalho? Tinha trabalho. Mas ele não ganhava o suficiente para conseguir pagar o aluguel. O aluguel da casa que a gente pagava na época era 1.600 dólares e era barato. Hoje em dia você não encontra mais casa aqui em Vancouver ou Guissi, British Columbia, por esse preço mais. A não ser que você vá lá bem afastado, bem afastado mesmo, das cidades, de tudo, e aí talvez você encontre algo nesse preço. Aí o Edward e a Kate não gostavam que a dona da casa alugasse para o John, mas além disso ele também não gostava do fato de que o John bebia tanto. Basicamente nenhum dos vizinhos gostavam do fato dele estar morando lá e muito menos dele beber tanto. E ele ficava falando mal do rapaz para a gente. E o problema é que o rapaz, o John, gostava muito dos dois, principalmente do Edward. E era uma situação difícil, a gente queria abrir os olhos dele em relação a esses dois. Só que aí a gente ficava com medo da possibilidade do John acabar contando para o Edward, que da gente ter falado, ah, toma cuidado com eles e tal. Porque a gente não conhece as pessoas, então ficávamos quietos no nosso canto. Você que está me assistindo, o que você teria feito? Fala aqui para mim nos comentários. Aí uma certa manhã os meus sobros estavam visitando a gente, o Steve ainda estava dormindo. Eu levantei, eu acho que para ir no banheiro e vi o Edward passando do lado, assim, dentro da propriedade onde a gente morava, passando pela janela da cozinha. E aí eu pensei, o que ele está fazendo aqui? Eu corri para o banheiro porque eu estava de pijama e a minha sogra foi atender a porta porque ele bateu na porta. Ele perguntou pelo Steve, ela falou que o Steve estava dormindo. Ele perguntou por mim, ela disse que eu não estava disponível. Ele falou, mas eu acabei de ver a Nayara passando pela janela. Eu vi ela lá dentro. Esse era o nível de curiosidade deles, viu? Eu coloquei cortina em todas as janelas que davam para o lado da casa deles porque ele gostava de ficar espiando dentro da nossa casa. Esse povo era muito curioso, gente. Vocês não têm ideia disso. Acha que vizinho no Brasil é fofoqueiro? É porque vocês não conheceram esses dois. A minha sogra, não sei se o meu sogro estava junto também, conversaram lá com ele e ele foi embora. Aí quando eu volto do banheiro, eu vejo que a expressão do rosto da minha sogra não era nada boa. E eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela falou assim, você não vai acreditar. Prenderam o John. Aí ela foi explicar que o que tinha acontecido, de acordo com o que o vizinho tinha contado para a gente, é que naquela madrugada o John tinha bebido demais. Foi sair com o carro. A rua onde a gente morava era muito estreita, muito estreita mesmo. O estacionamento era um problema gigantesco. E aí o carro da Kate e do Edward, que mal tinha o espaço para estacionar na vaga, ficava um pouquinho passando para a rua, estavam no caminho. E aí o John, sem querer, na saída, acabou batendo no carro da Kate. E aí a vizinha, que morava do outro lado da rua, escutando o barulho, vendo isso acontecer, fez o quê? Ligou para a polícia. Ligou para a polícia e denunciou ele. Aqui no Canadá, quando você bate em um carro, você tem que ligar para o seguro. Porque, primeiro de tudo, seguro é obrigatório. É obrigatório e ponto final. Se o seu carro for pego sem a etiqueta do seguro na placa, porque eles colocam uma etiquetinha na placa e aquela etiqueta tem que ser renovada a cada ano, eu acho que a cada ano, se você for pego sem aquilo ou com a etiqueta vencida, você não carrega inchado. É só isso. Aí o seguro é obrigatório e se você bater no carro de outra pessoa, você tem que ligar para o seguro também. É obrigatório. O que aconteceu? Como ele estava bêbado, ele não ligou para o seguro. E aí a polícia, sabendo de tudo isso, fez o quê? Chega lá de madrugada e leva o John preso. Isso deixou a gente de coração muito partido, porque por mais que no Brasil exista o jeitinho brasileiro, aqui no Canadá não é assim. Leis são feitas para serem cumpridas. E eles vão seguir a lei, por mais que muitas vezes isso passe daquele senso de o que é ser um bom vizinho, o que é ser um amigo. Isso deu uma dor no coração, tanto em mim quanto no Steve, nos meus sogros, porque apesar do John estar passando por tudo isso que ele passava, ele era um bom rapaz e essa foi uma surpresa muito ruim. Passou um pouco, o Edward volta, ele queria ter certeza de conversar ou comigo ou com o Steve, de preferência com nós dois, e ele ficou indignado porque ele não entendia como que a polícia tinha batido na nossa porta e a gente não tinha escutado nada. Aí o quê? Como assim? E aí ele falou que quando a polícia chegou, eles não conseguiam encontrar qual que era a casa do meliante e foram bater na nossa porta para saber se era lá que ele morava. Só que a gente não escutou nada. Eu não escutei, nem o Steve, nem os meus sobres, ninguém escutou nada. Pela expressão dele, deu a entender que ele achou que nós estávamos acobertando o John. E não era o caso, realmente nós não ouvimos a polícia bater na nossa porta. O Edward começou a fazer várias perguntas. Como se ele estivesse duvidando da gente de alguma forma, eu acho que realmente ele achou que nós estávamos acobertando o John. O John nem estava lá para se defender, ele tinha ido preso. E a ficha dele suja, gente, é algo que ele vai levar pelo resto da vida dele, coitado. Ficha suja atrapalha tanta coisa, atrapalha a imigração, atrapalha muita, muita coisa. Esses países para cá levam isso muito a sério. O Edward e a Kate estavam muito chateados que o carro da Kate tinha sido batido. O Edward estava muito chateado com a dona da casa, porque se ela não tivesse alugado para o John, nada disso teria acontecido. Ele estava muito chateado, a Kate estava muito chateada e eu entendo. Quando foi mais tarde, o John chega da cadeia e ele estava muito... Ele estava se sentindo muito traído, porque ele falou que não havia necessidade da vizinha da frente ter ligado para a polícia. Ele disse que no momento que ele bateu no carro da Kate, ele pensou em ir lá e bater na porta deles e falar, Olha, eu bati no seu carro, ou então ligar para ele, só que era no meio da madrugada, ele não iria fazer isso, ele não queria acordar eles. E ele nem pensou em ligar para o seguro. Esse foi onde ele pecou, em não ligar para o seguro. Se ele tivesse ligado para o seguro, ele não teria ido preso, pelo menos creio eu. E ele até falou, não é como se eu estivesse tentando fugir da responsabilidade. Eu moro do lado deles, realmente. Não tinha nenhum muro dividindo as duas propriedades, não tinha nada dividido. Não teria nem como eu fugir deles, nem se eu quisesse, porque eu moro bem aqui. Eu estava esperando amanhecer para eu poder conversar com os dois. E eu acredito nas palavras dele, porque ele era muito certo com as coisas dele, sabe? A vizinha da frente era uma senhora aposentada que fechava a cara para tudo. Ela fechou a cara com a gente, porque uma vez à noite, a bateria do nosso carro resolveu falhar, ou sei lá o que foi que aconteceu, o carro não queria pegar e o Steve ficou girando a chave e ela não gostou do barulho, ela saiu, deu uma olhada assim meio feia. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma com a gente. Tanto a Kate quanto o Edward eram, são que ainda estão vivos, creio eu, um casal de aposentados. E eles gostavam muito de viajar. E quando eles estavam em casa, eles gostavam de aproveitar a vida deles, os dias deles naquela casa. E eles não gostavam nada da presença de um vizinho que bebia o tempo todo, porque dizendo eles, e eles já tinham conhecido pessoas assim, para alguém como ele ficar bêbado e acabar botando fogo na casa sem querer e o fogo se alastrar para todas as outras casas, era isso aqui, porque todas as casas são de madeira, pegam fogo muito rápido, muito fácil. Aí agora nós tínhamos o Edward e a Kate que estavam muito chateados com o John, e tínhamos o John que estava se sentindo traído pelos outros vizinhos com quem ele tinha tentado fazer amizade durante todos esses anos. Não apenas isso, mas ele tinha sido denunciado pela polícia também por estar morando em uma casa ilegal. Eu esqueci de citar isso, mas aqui no Canadá tem casas que você só pode alugar para no máximo duas famílias, se você dividir ela direitinho. Tem casas que você não pode alugar para mais de uma família, apenas uma. No caso da dona da nossa casa, ela só podia ter duas famílias morando no mesmo lote, na mesma propriedade. No caso, a nossa casa, com a entrada separada, era um apartamento, né? O basement apartment era um apartamento com entrada separada, e a casa dela, ela não tinha permissão para alugar essa terceira, essa cabaninha. E agora, por causa da denúncia, ele teria que procurar um outro lugar para morar. E ele realmente procurou um outro lugar para morar. Depois disso, nós não ouvimos mais falar dele. Pegamos o número dele, trocamos mensagens. A última vez que o Steve mandou uma mensagem para ele foi de Feliz Natal, há muitos anos atrás. Eu nem sei quanto tempo isso tem. A última coisa que nós ouvimos a respeito dele, ele estava morando com um amigo, tentando organizar a vida dele. Eu tenho certeza que a irmã dele deu algum suporte para ele, de alguma forma. Mas era uma situação bem triste. Aqui no Canadá, o aluguel é muito caro. Por isso que muitas pessoas decidem fazer o que nós estamos fazendo. Morar no motorhome, morar num trailer, viajar por aí. Nós fazemos isso porque gostamos de viajar. Também é bom guardar um dinheirinho, né? Mas nós gostamos de viajar. No caso dele, ele não tinha dinheiro nem para comprar um trailer. Ele não tinha dinheiro para sair da situação que ele estava vivendo. E muitas pessoas passando pela mesma coisa que ele passou. E eu entendo o lado de todos os vizinhos. Eu entendo o lado da Kate e do Edward, deles terem ficado chateados. Igual eu falei, eu também teria. Eu entendo o lado do John, porque ele estava passando por um momento difícil. Ele errou em não ter ligado para o seguro? Errou. Mas quem não erra? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Os únicos que eu não vou passar pano nessa situação são os outros vizinhos da vizinhança, que gostavam de xeretar. A lição que nós tiramos disso tudo é que um dia quando formos comprar casa, a gente quer comprar casa bem longe de vizinho. Por um lado, é bom. É. Porque você vai ter alguém vigiando a sua casa para você. Por outro lado, é muito ruim. Porque tudo que acontece dentro do seu lote, os vizinhos vão querer estar a par. Tem um ponto bom nisso também, porque, por exemplo, todas as casas, elas têm que estar limpas, a grama tem que estar cortadinha, tudo igual. Então, visualmente, é muito bom. Mas se você pega uma comunidade que é muito chata, isso vai te trazer muita dor de cabeça. Não quer dizer que todas as comunidades sejam chatas, que todos os vizinhos sejam ruins. Não, tem umas que são muito boas, que todo mundo se dá muito bem. Mas, infelizmente, existem algumas comunidades como a que a gente morou. Quando eu falo comunidade, eu quero dizer um grupo de vizinhos, né? A vizinhança que cuida daquela vizinhança. Espero do fundo do meu coração que tudo tenha dado certo com o John. E você aí me assistindo, o que você achou dessa história toda? Você conhece alguma história parecida? O que você teria feito se estivesse no nosso lugar? Ou, às vezes, no lugar dos vizinhos? Ou no lugar do próprio John? Fala aqui pra mim nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Me dá aí o joinha, porque deu muito trabalho gravar isso daqui. Me sigam lá no Instagram, além.brasil, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por me assistir. Beijão no coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho